Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como conseguir engrenagem no jogo Don't Starve Together. Método 1, matando um bispo mecânico. Você pode conseguir uma engrenagem matando um bispo mecânico. Método 2, matando um cavalo mecânico. Você pode conseguir uma engrenagem matando um cavalo mecânico. Método 3, matando uma torre mecânica. Você pode conseguir uma engrenagem matando uma torre mecânica. Método 4, cavando uma tumba. Você tem 3,07% de chance de encontrar uma engrenagem cavando uma tumba. Método 5, achando em fenos no deserto. Você tem 1% de chance de encontrar uma engrenagem em um feno no deserto. Método 6, matando um cavalo mecânico danificado. Você pode conseguir uma engrenagem matando um cavalo mecânico danificado encontrado nas ruínas. Método 7, matando uma torre mecânica danificada Você pode conseguir uma engrenagem matando uma torre mecânica danificada encontrada nas ruínas Método 8, quebrando uma pilha mecânica danificada Você tem 25% de chance de encontrar uma engrenagem quebrando uma pilha mecânica danificada encontrada nas ruínas E método 9, quebrando um altar antigo nas ruínas Você tem 11,2% de chance de encontrar uma engrenagem para cada martelada em um altar antigo encontrada nas ruínas Então esse foi o vídeo galera de como conseguir Engrenagem no jogo Don't Star Together Eu coloquei aqui todos os métodos, caso você tenha alguma dúvida Ou tenha algo a dizer Sobre esse vídeo, comente nos comentários Deixe um like aqui no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E aqui em cima eu vou deixar pra vocês umas playlists De Terraria, lives e outros jogos Pra você ir acompanhando aqui o canal Tamo junto, valeu, até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON